Música Hoje o pessoal da Conecta Mais TV está aqui no município de Nova Bassano e a gente conversou com a secretária de educação do município, Salete Bon Giovanni para contar um pouquinho mais para vocês sobre a chance da volta às aulas presenciais e como está funcionando as aulas remotas nesse momento. Boa tarde a todos. Eu sou a secretária de educação de Nova Bassano, Salete Terezinha Sestonaro Bon Giovanni e estou aqui atuando já na segunda gestão do prefeito Ivaldo, que também foi reeleito. Quanto ao retorno das atividades escolares, nós fizemos o retorno ontem, mas não com o retorno presencial, e sim o retorno com atividades remotas, e esta previsão é até que se mantiver a bandeira preta. E se caso a gente retornar presencial, que a gente espera que esse ano a gente possa retornar presencial, a nossa programação para a educação infantil é o atendimento todos os dias, que seriam nas EMEIs, nas creches e nas escolas de ensino fundamental, inclusive para os alunos da educação infantil, a proposta é o retorno de forma híbrida, com uma semana de aulas presenciais e uma semana os alunos teriam aulas remotas. Então, as famílias dariam o suporte a eles para dar continuidade às atividades realizadas na escola. Na verdade, o ensino médio é da escola estadual, o Colégio Estadual Padre Colbachini. O retorno está sendo remoto também. E, com certeza, o retorno deles é mais tranquilo, porque eles têm mais conhecimento para lidar com as tecnologias. E, claro, na questão de pensar em preparação para vestibular, para faculdade, para o mundo do trabalho, claro que é preocupante. Mas eu acredito que a escola está fazendo o possível para dar toda a assistência necessária. Na verdade, nós não temos ainda um retorno deste ano, mas temos um retorno do ano passado. A organização das atividades remotas aconteceu de uma forma muito tranquila, se pode dizer, porque todas as turmas das escolas foram organizadas por grupos, esses grupos coordenados pelas professoras, mas com a orientação das pedagogas e supervisão das direções das escolas. Então, assim, o trabalho se desenvolveu com tranquilidade, que é o que nós esperamos que aconteça neste ano, até que a gente possa voltar presencial. E também, como município, estamos na tentativa, se organizando para a implantação da plataforma. Mas a gente entende que, para implantar a plataforma, nós precisamos da participação das pessoas que vão trabalhar na plataforma. Então, amanhã mesmo, nós teremos uma formação, onde irão participar as pedagogas, as direções das escolas, secretários, para que a gente possa compreender melhor como seria a implantação desta plataforma, para que eles sejam co-participantes dessa implementação, para que realmente valorizem e aproveitem o trabalho da plataforma, que certamente vem ampliar as possibilidades e para desenvolvermos um trabalho com mais qualidade ainda. Gostaria de agradecer a toda a comunidade escolar, de um modo especial, as direções, pedagógico, professores, e a todos os pais, os funcionários das escolas, que todos têm um papel muito importante nesta organização, para que as aulas remotas aconteçam da melhor forma possível. Então, o meu agradecimento a todos, à gestão pública, prefeito, vice-prefeito, pelo apoio que vem nos dando nesta difícil tarefa durante a pandemia. Música 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 Música